Eu vou te contar o que é graça Você vai entender direitinho o que é que eu tô falando hoje Talvez eu conte a história de muita gente agora Olha pra cá Às vezes fico pensando o quão fraco sou Até porque foi de barro a matéria-prima que Deus me formou Não há nada em mim pra eu poder me gloriar É tudo graça É pela graça Fazer tudo certinho e andar do jeito que a Bíblia diz Ô desejo! Mas o mal que eu não quero fazer quando eu menos espero esse mal eu já fiz Aí nesse momento eu corro pros braços de Jesus e vou chorar É tudo graça É pela graça Que graça é essa? Graça que me constrange Me trazendo salvação Graça que sabe que sou pecador Mesmo assim me oferece perdão Graça que me deixa sem graça E no meio dessa desgraça dos pecados meus Graça revelada em Cristo O unigênito santo filho de Deus E no meio dessa desgraça dos pecados é graça É graça É graça 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 É graça Favor imerecido Graça É graça Cante É graça É graça 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 Favor imerecido Favor imerecido Favor imerecido Perdão de pecados Isso se chama graça É 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 graça Diga, é tudo 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 graça Esse aleluia aí é graça Esse glória a Deus aí é graça Essa mão levantada é graça Você só está aqui por causa da graça Ainda não morreu por causa da graça O inimigo não matou por causa da graça A família não acabou por causa da graça O ministério não faliu por causa da graça Graça Você ainda prega por causa da graça Você ainda canta por causa da graça Você ainda é crente por causa da graça Não te enviou ainda por causa da graça O inimigo tentou te tirar da mate Mas está aqui por causa da graça Tem graça Tem graça descendo pra te sustentar Tem graça descendo pra te levantar Tem graça 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 É pela graça Fecha pra mim Diga